Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra comentar todas as novidades do novo anúncio do Planete Azul, agora falando aqui da DLC Paga, o pacote Animais da Pradaria. A gente vai ver todos os animais, todas as novidades que vão chegar logo depois da nossa vinheta e do trailer da DLC. Bora lá! A CIDADE NO BRASIL Maravilha galera, como vocês viram aí na nossa DLC, a gente agora vai ter várias novidades, vários anúncios, a gente vai comentar tudo aqui, lendo todo o anúncio aqui que a gente botaram no nosso blog aqui do Planete Azul. Vamos acompanhar juntos, claro, não tem muita surpresa, dois animais já estão aqui na tela, aliás três né, que tem um lá no fundinho. A gente tem aqui então os nossos tatus, os lobos guará e lá no fundo os emus, mas vamos ler aqui com calma, vamos descobrir tudo juntos, bora lá. Lembrando, eu já postei ontem aqui no dia 1 de dezembro, já tem lá um vídeo né, como eu comentei, tudo sobre a nova atualização gratuita, se vocês não viram quando vocês terminarem esse vídeo aqui, vocês correm lá que vocês vão estar por dentro de todas as novidades, tanto as novidades pagas quanto as gratuitas. Eu já vou pedir pra vocês largarem aqui embaixo aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, sempre que a gente tem alguma novidade sobre o Planete Azul, a gente traz aqui o quanto antes, eu adoro noticiar e conversar com vocês sobre as novidades que estão chegando, então larga aqui embaixo aquele like, compartilha aí pra me ajudar a levar o vídeo adiante. Aqui embaixo na descrição tem também as minhas redes sociais, segue no Twitter, segue no Instagram, entra lá no Discord pra gente trocar uma ideia sobre esses novos anúncios, e não esqueçam, se você tiver condição, considere apoiar o canal, tem apoio a partir de R$3 por mês, ajuda pra caramba, então considere aí ajudar aqui na produção do canal. Bora lá! Apresentamos o Planete Azul, o pacote de animais da pradaria, que chega em 13 de outubro, não, 13 de outubro não, colocaram a tradução errada aqui, é 13 de dezembro, chega logo agora daqui 10 dias, junto com a atualização gratuita 1.12. Vamos passar aqui o trailer, vocês já assistiram, bora lá! Quer saber o que tem escondido no mato? Uma variedade de animais selvagens que habitam as estepes, as planícies e pradarias do mundo todo. Vou jogar aqui na tela as imagens pra vocês vendo os animais, e a gente vai comentar um pouquinho sobre as novidades deles. O primeiro que eles comentam aqui é o Tatu Galinha, com a armadura extraordinária dele. A gente tem também o Lobo Guará, com as patas compridíssimas. O Curioso Emu, que vai ser meio parecido com o Avestruz, que a gente já tem no jogo, mas eu acho bem legal. Muita gente pedia pelo Emu, com a sua distinta plumagem cinzenta. O ágil e ilusivo Caracal, que também era um dos animais mais pedidos. Essa DLC aqui, vocês vão ver, é basicamente um compilado dos bichos que a galera mais pedia ao longo do tempo, tirando, claro, as aves e animais aquáticos, como tubarões e tal. Isso aqui é tudo o que a galera mais pedia. O notável Wallaby de pescoço vermelho, também muito legal. A hiena riscada, uma outra espécie aqui de hiena, a gente já tinha uma das espécies da hiena aqui no nosso jogo, mas eu acho legal eles botarem uma variação diferente. E o surpreendente Gnu de cauda preta. Gnu, se eu não me engano, a gente tem duas espécies já, eu acho. Ou talvez uma delas seja um búfalo, talvez eu esteja me confundindo. Mas eu acho legal eles trazerem mais um Gnu. Como eu falei, esses animais aqui são um compilado aqui de animais mais pedidos aí, provavelmente de todos os tempos. O tatu é um animal que muita gente queria. O emu era provavelmente um dos mais pedidos. O lobo-guará é topo de pedido, com certeza. Eu acho que dos mais aqui, o que menos foi pedido talvez tenha sido realmente a questão aqui do Wallaby. Mas ainda assim, ele também foi muito pedido e isso é muito legal. Esses animais incríveis vão encantar os seus visitantes com as suas características únicas. Então vamos lá. Os tatus vão se limpar sozinhos e eles até ficam de pé sobre as duas patas para cheirar o ar. Isso é legal e eu quero ver como vai funcionar essa questão deles se limparem sozinhos. Acho interessante. As orelhas do caracal se dobram e balançam quando eles se deslocam. O pelo das hienas fica oriçado em combate ou sobre estresse. Então provavelmente com muitos visitantes olhando eles, com esses tipos de estresses pelo recinto, provavelmente eles vão ficar com os pelinhos mais eriçados. Os emus vão bicar e brincar com itens de enriquecimento de globo espelhado. Então a gente já tem aqui uma novidade de um item novo, muito legal. Tomara que mais bichos possam usar esse recurso, mas vamos acompanhar para ver. Já aconteceu de ter recursos que são específicos para um animal e aos poucos eles vão botando outras espécies. E por fim, os wallabs jovens vão brincar com os pais, puxando o pelo da cabeça deles. Você e os seus visitantes vão adorar essas novas espécies. Com certeza, não tenho dúvida que apesar de não ser exatamente a questão dos pássaros de aves, a gente vai comentar sobre isso mais para o final do vídeo, a minha opinião e tudo mais, mas com certeza isso aqui vai deixar a comunidade enlouquecida. Eu adorei a seleção, mas vamos lá. Além disso, você também pode encontrar uma linda variedade de borboletas, galera. Olha isso aqui. E dar as boas-vindas a cinco espécies vistosas. Isso é uma coisa muito legal, é uma novidade muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Além deles trazerem aqui as cinco, seis espécies de sempre, então a gente tem aqui o tatu, o lobo, o emu, o caracal, o wallaby e a hiena e o gnu, além disso a gente vai ter também cinco espécies para os nossos terrários, obviamente para o nosso terrário grande que foi adicionado ali nos últimos updates, né? E a gente vai ter então a borboleta amarela, a borboleta pavão, a borboleta azul, a borboleta monarca e a borboleta cauda de andorinha. Eu acho que a mais esperada aqui provavelmente seria a borboleta monarca, é uma das mais famosas, né? Mas eu achei muito legal essa ideia de um terrário de borboletas. Ensina os visitantes sobre a vida fascinante dos primeiros insetos voadores indo e vindo pelo planeta azul. Então aqui a gente já tem uma ideia de que possivelmente a gente vai recebendo mais insetos voadores, talvez a gente receba até atualizações sobre os que a gente já tinha que possam se movimentar, vamos ver. Não vou ficar com expectativas sobre isso, mas não seria uma coisa muito estranha de acontecer. Além disso, construa o novo terrário caminhável de borboletas e hospede todas as cinco espécies juntas em um único terrário, multi-espécie do jogo. Aqui eles estão falando sobre o novo terrário caminhável de borboletas. Vamos lá, eu acho que o que eles estão querendo dizer aqui é o mesmo terrário grande que a gente recebeu, o terrário dos morcegos, né? No caso, eu acho que pode ser bem possível que seja o mesmo. Considerando ali que a estrutura é mais ou menos a mesma, tanto que os morcegos são frugíveros, então eles não precisariam adaptar muita coisa, o espaço para as borboletas dormirem, o espaço ali para botar as partes de alimentação, coisas assim, talvez fosse mais fácil deles adaptar para a questão das borboletas. Mas eu não duvidaria também da gente receber um novo tipo de terrário. Eu só acho que não vai acontecer porque como eles acabaram de adicionar um terrário novo e só tem uma espécie dedicada para ele, então é bem possível que seja realmente o terrário grande. A gente não recebeu imagens dessas borboletas ainda, eu imagino que seja parte da surpresa que eles estão querendo construir. Vários animais já apareceram no trailer, já apareceram aqui nas imagens, mas as borboletas, por ser um negócio bem diferente, eles provavelmente estão guardando isso como o grande anúncio desse update aqui pago, né? Vamos lá, seguindo em frente, a gente também vai receber de novo, agora felizmente não é um cenário com tempo. Eles mudaram essa estratégia. Antes as DLCs vinham todas com cenários com tempo, que particularmente eu não gosto. Eu acho muito ruim jogar o Planet Zoo com tempo marcado, porque você não consegue curtir o game, porque ele é um game mais lento, se for ver, né? Para construção, para adaptação dos bichos e tal. E no cenário de tempo você tem que correr para conseguir resolver as coisas. Então, eles mudaram essa estratégia aí nas últimas DLCs, estão trazendo agora de novo essa questão de fazer cenários de carreiras. E aqui a gente vai ter um cenário que vai seguir diretamente logo depois do nosso cenário da parte lá do Crepúsculo. Vamos lá, você também pode testar os seus dotes de gestão com o novo cenário de carreira nas pradarias pitorescas da Argentina. Você trabalhará com a socialite Tiffany Summers para ajudá-la a entender a importância dos cuidados com os animais e das reservas na conservação das espécies. Você será responsável por realocar vários habitantes da vasta mansão da Tiffany para um lar mais apropriado. Temos certeza de que o seu dom de gestão de zoológicos vai conseguir melhorar e muito a vida desses animais. Esse novo cenário de carreira vem logo depois do cenário da carreira do pacote Crepúsculo e estamos animadíssimos para continuar essa narrativa. Mas não se preocupe, você não precisa jogar o cenário anterior para continuar a história e já pode cair direto para esse aqui agora mesmo se quiser. Mas claro, a gente sempre sugere aqui, eu sugiro para vocês que vocês joguem a campanha na sequência. É legal, tem uma história que realmente vai seguindo, tem uma cronologia do porquê que as coisas vão acontecendo e vocês não vão tomar nenhum spoiler jogando uma coisa lá da frente e perdendo alguma informação lá do começo da campanha. Aliás, a parte legal da campanha é que eles ensinam várias mecânicas que muita gente me pede para ensinar aqui no canal. Muitas dessas mecânicas são ensinadas na campanha, mas não são ensinadas nos outros modos. Então eu acho legal aí, sugiro fortemente que vocês joguem elas. O Planet Zoo pacote animais da pradaria vai ser vendido a partir de 13 de dezembro, aqui eles colocaram a tradução certa, lá na Steam, por 7,99 libras esterlinas, 9 dólares ou 9 euros. No caso, normalmente a gente tem as nossas DLCs aqui no Brasil na venda ali por 24, 24,50. Considerando que vai ficar no mesmo preço, vai ser nessa faixa como sempre, tá? Se você quiser receber uma notificação de quando o jogo já vai ficar disponível, entra lá na Steam e já adiciona na sua lista de desejos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto lá para essa DLC. Então se vocês quiserem ir lá já para marcar para a lista de desejos, é só clicar aqui. Não esqueça que você precisa ter claro o jogo básico para poder se divertir com esse pacote. É uma parte adicional do jogo base, certo? Confiram também, claro, as redes sociais do próprio Planet Zoo, Twitter, Instagram e Facebook deles. Sempre lá eles vão botar novas imagens, novas informações sobre esses animais, sobre as funções. Então sigam a galera lá, eles fazem um trabalho bem legal divulgando os conteúdos. Então bora lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre o que eu achei aqui em relação a essa DLC. A primeira coisa, a gente já tem que tirar esse elefante aí da sala, não tem como fingir que não é estranho, que a comunidade mais uma vez, depois de mais um tempão, continua querendo animais voadores. Claro, a gente recebeu aqui as borboletas, a gente recebeu aqui o lobo-guará, que era muito esperado, o emu e tal, mas nada disso é exatamente o que a galera estava pedindo, como no caso, que eu quero dizer aqui, sei lá, podia ser uma arara, podia ser uma águia, podia ser um periquito, podia ser o que fosse, que fosse, claro, um pássaro, uma ave voadora de preferência e não uma ave que não voe, como sei lá, no caso, como a gente tem ali, por exemplo, o avestru já no jogo, ou os gros, ou por exemplo, os pavões, que poderiam voar, mas no jogo eles não voam. Eu considero que um pacote como o pacote aviário, que é o mais esperado atualmente da comunidade, ele possivelmente só aconteceria de fato um tipo aqui de pacote temático. Por isso, apesar de a minha expectativa ser muito grande em relação a um pacote de animais, porque teria mais possibilidade de animais vindo ao mesmo tempo, eu entendo ele não ter vindo nesse momento. Eu acho que faz sentido a gente pensar que o pacote de aves, como ele é o mais esperado, ele teria que ter um grande lançamento, possivelmente grande parte das peças de decoração podiam ser tematizadas em relação ao uso dessas aves e tudo mais. Então eu imagino que se eles for lançar algo nesse sentido, possivelmente vai ser um pacote geral e não um pacote de animal pack, como é esse caso aqui. Claro, não era impossível eles fazerem aqui, como eu falei, podia ter muito mais aves de uma vez só, mas não acho estranho como está dessa forma. Agora, falando em relação a essa DLC, comparando com a expectativa da comunidade, eu acho que foi uma boa surpresa. Eu não estava com muita expectativa em relação ao que viria nessa DLC, considerando o anúncio da atualização gratuita, que eu achei meio fraquinha, achei que não teve grandes novidades, nada muito específico. A única coisa que me deixou mais animado foi a questão das visitas guiadas. De restante, nada muito me impactou, não me vai fazer muita diferença. Agora, em relação à seleção dos animais, eu achei que eles acertaram em cheio. Eu acho que eles conseguiram pegar bem o que a comunidade mais queria, tirando, claro, como eu estou falando, as aves. Pegaram aqui o lobo-guará, que é possivelmente um animal mais pedido. Pegaram o emu, o caracau e, claro, o tatu, que muita gente queria e já conseguem usar, no caso, as tocas que eles trouxeram recentemente para o jogo. Então, eu acho que eles estão conseguindo mesclar bem as expectativas da galera. Não estão suprindo a parte das aves? Não. A gente tem que ser sincero e tem que falar a realidade aqui. Mas, estão conseguindo suprir os animais mais pedidos. O que isso tudo quer dizer em relação ao futuro do Planet Zoo, na minha opinião? Eu considero que talvez 2023 seja o último ano do jogo, tá? Considerando que eles estão começando a trazer os animais mais pedidos, eu imagino que eles estejam encaminhando para o final das DLCs. O jogo foi lançado em 2019. A gente já tem aí um bom tempo de jogo, um bom tempo de DLCs lançadas. Eu não sei se eles vão há muito tempo além disso. Não acho que vão chegar, por exemplo, a 2025. Talvez seja aí mais um ou dois anos no máximo do máximo para esse jogo. Até porque não seria estranho se logo daqui a um tempo eles anunciam, por exemplo, um Planet Coaster 2 ou até mesmo uma revitalização no futuro do próprio Planet Zoo para uma versão secundária. Ou, por exemplo, um Planet Zoo Aquário, um Planet Zoo de outro tipo de parques, né? Eu acho que essa franquia do Planet é uma franquia de muito sucesso, é uma franquia que a comunidade gosta muito, mas a gente, obviamente, não pode deixar de levar em consideração que as mecânicas vão ficando ultrapassadas, a engine do jogo vai ficando velha, o jogo vai ficando mais pesado para rodar nos computadores mais fracos, então, claro, com o tempo eles vão precisando revitalizar as coisas. A gente sabe que eles trazem aí sempre que possível algumas atualizações de bugs e de patches para deixar o jogo mais leve, mas não existe milagre, não existe como fazer aqui uma questão que revitaliza completamente o jogo, a não ser melhorar muito a engine e coisa nesse sentido. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente talvez tenha aí no máximo mais um ano ou dois de Planet Zoo, e por isso eles talvez estejam trazendo aqui os animais mais pedidos. Talvez, inclusive, uma das grandes últimas mecânicas que a gente possa vir a receber seja realmente as aves e não aí como a galera estava esperando que fossem em algum momento os aquários. Eu imagino que exista muito grande a possibilidade, por exemplo, de um Planet Aquarium do que mais eles trazerem aqui para o Planet Zoo, porque não encaixaria muito bem com a ideia, apesar de que a gente sabe que tem certos zoológicos que tem aquários, que tem tanques grandes e tal, mas eu acho que na questão de mecânica de vendas, no sistema de vendas de DLC e tudo mais como eles produzem aqui na Frontier, eu acho que faria mais sentido eles fazerem um jogo à parte para isso, certo? Mas beleza, sem muito ir além, quero também comentar que eu estou bem feliz com a questão ali do sistema de campanha continuar avançando, a gente ter um mapa novo de campanha que não seja um mapa de tempo, como eu já comentei, eu acho que não encaixa muito bem. Eu joguei raríssimas vezes os mapas de tempo, as poucas vezes que eu joguei eu desisti no meio, porque como o tempo vai passando, não adianta pausar o jogo, não adianta fechar o jogo, o tempo continua rodando, se você der um pause, o tempo não para, então para mim não funcionava muito bem a questão desse estilo de gameplay para o Planet Zoo. Para outros jogos eu acho super tranquilo, mas para o Planet Zoo para mim não funcionava muito bem, então eu estou bem feliz em relação a isso ter vindo nessa função aqui de campanha, a gente continua a história do jogo, a gente continua revendo alguns personagens legais dos primeiros mapas e continua vendo aonde que essa história vai chegar, certo? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês, larga aqui nos comentários tudo o que vocês acharam dos animais, da nova campanha, do que vocês estavam de expectativas e de como vocês querem aí ver o futuro do Planet Zoo. Eu quero saber o que vocês estão achando, pode comentar várias coisas aqui, sempre que possível eu estou tentando responder todo mundo e entra lá no Discord para a gente continuar a nossa conversa por lá também, certo? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, até mais! Fui!